E aí gente, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem graças a Deus. Hoje vamos fazer uma deliciosa palha italiana. Gente, pensa num doce muito fácil, simples e que fica maravilhoso. E pra você que quer ganhar um dinheirinho extra, é uma ótima opção. Bora lá aprender? Pra fazer a nossa palha italiana, a gente vai usar uma lata de leite condensado, 395 gramas, tá? Eu já coloquei aqui na panela, só tá o leite condensado. Vou adicionar 4 colheres de chocolate em pó. Eu tô usando 32%, mas você pode usar o 50 ou pode usar o achocolatado, tá? Porque aqui a gente vai fazer um brigadeiro. Aquele brigadeiro tradicional. Que eu só vou dar uma mexidinha. Não liguei o fogo ainda, tá? Só pra dar uma dissolvida nesse chocolate. A gente é um docinho tão simples, né? Tão fácil de fazer, que fica tão gostoso. E não tem erro, não tem como você falar assim. Ah, eu não vou fazer porque vai dar errado. Não tem como dar errado, gente. Quem que não faz um brigadeirinho, né? É muito rápido, simples e fica perfeito. Já mexi bem, agora eu vou ligar o fogo. Médio, tá? E vou adicionar uma colher de margarina, tá? Uma colher de sopa. Não cheiona não, tá? E aqui a gente vai mexendo. Agora que começou a formar bolinhas, eu vou abaixar o fogo, tá? Pra não correr o risco de queimar no fundo da panela. E sempre mexendo. Gente, o ponto é esse, ó. Tá vendo? Quando você mexe, você vê bem o fundo da panela, ó. Tá vendo? Você mexe e você consegue ver bem o fundo. Já tá soltando do fundo. Aí o que a gente vai fazer? Vai acrescentar... Vou desligar o fogo. Vou acrescentar meio pacotinho de bolacha maisena picado, tá vendo? Em pedacinhos grandes. Aqui é só mexer bem. Gente, aqui, ó. Eu untei um refratário com margarina. Tá pequeno, não muito grande. Aí você vê a altura que você vai querer que fique a sua palha italiana, tá? Se você quiser ela mais baixinha, você coloca numa travessa maior. Se você quiser ela mais altinha, numa menor, tá? Aqui a gente vai colocar só aqui no refratário e espalhar. Gente, aqui eu fiz meia receita. Aí se você quiser fazer mais, você vai dobrando, tá? Aqui você vai espalhando bem. Pra deixar mais ou menos a mesma altura, né? E tentar deixar mais ou menos reto. Que é meio difícil porque as bolachinhas estão todas... Cada uma de um tamanho, né? E é isso, gente. Aí a gente vai levar pra esfriar. Tem que esperar esfriar totalmente, tá? Ela tá bem firminha pra gente vir cortar. E olha que dificuldade essa sobremesa, né? Esse docinho deu vontade de comer? É só ir lá fazer rapidinho, ó. Que bonito que fica. Eu vou deixar esfriar e já já volto pra cortar com vocês. Gente, aqui tá a nossa palha italiana fria já. E eu tô polvilhando um pouquinho de açúcar de confeiteiro. Por exemplo, pra ficar mais fácil pra cortar. Porque ela fica meio grudentinha, né? Então a gente polvilha um pouquinho. Pode ser açúcar refinado, tá? Que você tiver em casa. Se você quiser deixar ele mais fininho, você bate no liquidificador. Aí agora a gente vem cortando. E ó, eu deixei um pratinho aqui com açúcar também. Pra gente passar a palha. Gente, o meu deu 12 palhas italianas. Tá? Porque eu fiz ela meio grandinha. Olha que belezinha. Agora vamos pra parte mais gostosa? Bora provar? Gente, que delícia. Fica muito perfeito. Esse crocantinho da bolacha, gente, fica perfeito. E esse brigadeiro, gente, não tem o que falar, né? Chocolate é tudo de bom, né? Bom, eu sou suspeita porque eu amo chocolate. Então, gente, não deixe de fazer. Corra pra cozinha, faça pra comer com os amigos, comer sozinha, comer com a família. Ou se for pra vender, faça que você vai vender super bem. Porque é uma delícia realmente. E se você gostou dessa receita, não esqueça de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Compartilhar com os amigos e familiares. Deixar aquele joinha. Ativar o sininho. E até a próxima receita. 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 E até a próxima receita.